O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez chegando até a sua casa, levando informações de qualidade, tentando melhorar a sua qualidade de vida. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante, que são os cuidados com os pés. Afinal, são eles que suportam o nosso corpo durante todo o dia. A gente sabe que existem muitos problemas e até mesmo doenças em relação aos pés. E para nós, mulheres, o doutor que será o convidado de hoje, o doutor Fabrício Rampnelli Zanella, ele é ortopedista e ele falará a respeito dos cuidados em relação aos pés. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje. Gabriela, eu agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui e poder trazer um pouco de informação para as pessoas. Doutor, para a gente começar, falando sobre os pés, quais são as maiores lesões que os pés sofrem? Existe uma infinidade de lesões. Se a gente for falar um pouco com relação aos calçados, serão principalmente as deformidades que podem acontecer decorrente do uso prolongado de calçados inadequados. Fora isso, outras lesões frequentes são também os entosses, lesões esportivas, também que são bastante frequentes no dia a dia. E é possível fazer o encurtamento muscular, ficar com alguma deformidade com o passar do tempo pelo uso excessivo dos saltos? As mulheres que estão em casa nos assistindo, a gente sabe que o salto é um grande aliado, e eu não vivo sem. É verdade que isso pode acontecer, doutor? É, com certeza. O calçado com salto alto, ele deixa o pé numa posição bastante inadequada. O tornozelo, ele fica numa posição de flexão, né, que seria o pé apontando para baixo, e isso tende, se for feito um uso prolongado, isso vai fazer o encurtamento da musculatura posterior da perna. Os dedos, ao contrário, ficam numa posição de extensão, eles ficam voltados para cima. Então, isso também vai fazer o encurtamento da musculatura anterior do pé e dos dedos. Então, isso com o tempo, esse encurtamento pode se tornando mais acentuado e começar a ser causa de patologias. Se fala muito no salto alto, né, como causadores de problemas. Mas, às vezes, a gente esquece que nem só o salto, nem sempre o salto alto é realmente o culpado. O fato de ter bico fino, e lógico, a maioria dos calçados que tem salto alto também tem o bico fino, às vezes é mais prejudicial ainda, porque falta espaço para os dedos. A deformidade, quando ela acontece, a maioria das vezes é nos dedos, né, que estão mais sujeitos. Então, essas posições inadequadas dentro do calçado e, consequentemente, com também uso prolongado, vai fazer deformidades. Doutor, eu já ouvi falar que o salto, ele prejudica, mas que também os calçados que são planos também. É verdade? Isso, na verdade, é um pouco controverso. Teoricamente, o nosso pé, ele foi feito para caminhar sem calçado nenhum. A gente pode ter um pouco de salto, um salto de até 3 centímetros é considerado que não vai prejudicar, mas não que isso seria melhor do que a ausência de salto. Então, assim, o salto de 3 centímetros, ele não vai provocar encurtamento, ele não vai provocar um aumento da... um deslocamento do peso do corpo para a região anterior do pé, que é quando acontece com saltos maiores. Então, teoricamente, ele não vai ser prejudicial, mas não que ele seja melhor do que o fato de não ter salto. Existem alguns casos, aqui a gente está falando de uma pessoa normal, que não tem nenhuma dor, não tem nenhuma patologia no pé. Mas existem casos de pessoas que já têm algum problema. Aí, determinados problemas, tu vai recomendar, tu vai usar um salto de tantos centímetros, enquanto tu está em tratamento, para curar o teu problema. E assim como outras características de calçados, que a gente pode, às vezes, estar usando como tratamento. Mas não como uma pessoa normal, que não tem nenhum tipo de problema no pé. Um exemplo, doutor, de uma... qual é a lesão, assim, que a pessoa não poderia usar um salto mais alto? Para quem está em casa, né? Às vezes, a pessoa tem até o problema e nem sabe, né? Na verdade, assim, a gente recomenda o uso de salto, não salto alto, mas um salto médio, 3, 4 centímetros, para pessoas que têm patologias na região do calcanhar, são as dores na região do calcanhar, chamadas de talalgias. A mais frequente seria a facite plantar, que seria o processo inflamatório na face a plantar, abaixo do calcanhar, e também as tendinopatias, as doenças do tendão de Aquiles, tendão posterior ao calcanhar. Então, o uso de salto, ele diminui um pouco a tensão sobre o tendão, sobre a face a plantar, e traz um certo alívio na dor. Isso não vai curar o problema da pessoa, mas vai diminuir a dor. Muitas vezes o paciente já chega, referindo, olha, não consigo usar calçado rasteiro porque me dói muito. Eu uso um pouquinho de salto, eu sinto que melhora, né? Essa dor ameniza um pouco. Então, concomitantemente ao tratamento, tu vai recomendar que ela use salto durante aquele período. O uso do salto é muito alto, vai prejudicar principalmente quando tem alguma patologia na parte anterior do pé. Então, nesses casos, a gente está transferindo todo o peso do corpo para a região anterior do pé, uma área menor de apoio, um aumento da pressão. Então, toda patologia que tiver nessa região, o uso de salto tende a piorar. O programa Estação Saúde agora vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para vocês sobre o nosso tema de hoje, que são cuidados com os pés. Fique ligado com a gente. Fique ligado com os pés.